O Garrincha, na verdade, deveria ter dificuldade para andar. Garrincha não foi um jogador de futebol apenas. Ele foi um fenômeno. Faz a tabela para Garrincha, sai o livre do gol! Garrincha! Quando nós jogamos no time nacional, juntos, durante 10 anos, o Brasil nunca ganhou. O Garrincha, estremece o Maracanã!